O que mais que tem na tua rotina, cara? Tu tá vendo que a gente tá dissecando a tua rotina e trazendo um pouco de absurdo, pô. Porque tu vive o que tu ensina, né? Então, a tua rotina se reproduz no teu conteúdo de certa forma, pô. Sim, com certeza. Com certeza. Tanto que a gente, eu e a equipe aqui, antes de ontem, né? A gente dissecou. Olha que legal. Foi o nível de jogo que a gente tá, tá? Concorrentes, esquece, mano. Vocês nunca vão entregar o jogo aqui, né? Não, mas só um pouquinho. Deixa eu dar um gostinho pros caras. Dá um gostinho pros caras. Cara, a gente chegou num nível que a gente entende que hoje, a ordem, a minha comunidade, que a gente vai lançar, inclusive, 12 de setembro, tudo isso, o produto, a minha marca, o Fê Alves, ele é muito baseado na minha identidade, certo? Então, o que que é a minha identidade? O meu comportamento. O que que é meu comportamento? Meus hábitos. Então, a gente dissecou a minha rotina, igual eu vou fazer aqui com você, com eles, antes de ontem, uma reunião, pra gente ver os pontos que eu quero encaixar na minha linha editorial. O que eu posso ensinar do boxe pra galera? Entendeu? O que eu posso ensinar da musculação pra galera? Dos cachorros. O que eu posso ensinar dos cachorros? Pô, que massa, velho. Então, a galera vê meu conteúdo e cria uma identidade. Inclusive, vamos falar da inspiração. O Wesley, ele faz isso. Total. Você entra no perfil do Wesley e você entende a identidade dele, pelo comportamento dele diário. Então, você entende que, se eu entrar nos stories do Wesley, eu vou ver a marcação da corrida dele, né? Do sono, dos batimentos, um prato ali bem legal, bem saudável, uma fotinha no espelho ali, shape de evolução, ele treinando força, evoluindo na academia, correndo, planejamento pra próxima maratona, ao mesmo tempo, conteúdo, projetividade, etc. Então, é uma loucura. Mas você entende a identidade do cara. Então, eu aprendi que um bom produtor de conteúdo é aquele cara que consegue encontrar a própria identidade e mostrar essa identidade com maestria. Quando você mostra a tua identidade com maestria, as pessoas sabem o que buscar quando vem você, ou quando buscam você. Porque elas se identificam muito rápido. Total. A gente conversou... O Ícaro, né? O Ícaro que a gente gosta também, enfim, é um mentor nosso aí, o Ícaro de Carvalho, né? E você entra nos stories do Ícaro, você sabe que você vai ver igreja. Você sabe que você vai ver família. Você sabe que você vai ver filho. São os valores dele. Você sabe que você vai ver relacionamento, casamento. Você sabe que você vai ver dieta e treino, jiu-jitsu. Sabe? Você sabe que você vai ver meme, piada interna dele com o público. Então, isso compõe a identidade do cara. Então, hoje, muitos produtores de conteúdo morrem e vão continuar morrendo. Escreve o que eu tô te falando. Vão continuar morrendo porque não entenderam esse jogo mais avançado. As pessoas, hoje, conteúdo, foda-se o conteúdo. Esse é real. Qualquer pessoa pode pesquisar o que qualquer um desses caras que eu citei tá falando na internet em diversos vídeos, diversos blogs, diversos livros. Mas por que a pessoa busca ele pra ensinar? Pelo cara. Pertencimento ao grupo. Pertencimento à tribo. Então, você precisa, e eu acredito que na nossa vida também, não só o produtor de conteúdo. Você precisa entender quem é você, mostrar pro mundo quem é você sem medo nenhum e, consequentemente, liderar uma tribo. Hoje, a ordem é uma tribo. Uma tribo de pessoas que concordam, que gostam de luta também, gostam de musculação, gostam de estudar, gostam de se comunicar, gostam dos meus valores, gostam do jeito que eu falo, do jeito que eu brinco, sabe? Então, essa é a habilidade, essa é a grande habilidade que pouquíssimas pessoas têm em fermento. Isso é raro, cara. E eu tô trabalhando e estudando pra conseguir ser um bom líder de comunidade, de tribo, sabe? É complicado, porque se você não lidera a tua vida, você não consegue liderar tribo nenhum. Alguém lidera. As pessoas percebem, cara. As pessoas não são burras. Ah, tu sente em segundos, né? Sente em segundos, cara. Dá pra sentir em segundos, pô. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.